Olá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Óbvio, vamos lá Oi, cara Isso é o trabalho do poder Trabalha na boa, trabalhando pro valente E quando o ar não rola, não me dá O mirado na ronda, não me dá E isso é o trabalho do poder Trabalha na boa, trabalhando pro valente E o pessoal do ar não rola, não me dá Música Vou botar um forro aqui agora pra encerrar, viu gente? Vem aqui, segura!